A equipe de arbitragem já se dirige para o centro do terreno para dar início a esta segunda parte. Em qual da Ence está vencendo o Alfrerede por duas bolas a zero. É evidente que agora o Alfrerede, depois do intervalo, o treinador com certeza que ralhou com os jogadores, deve ter dado uma boa repreensão e então esperemos que o Alfrerede seja diferente, um bocadinho diferente. Então foi a primeira parte. Agora joga a favor do Vento, joga a favor do Vento e com um bocadinho, vê se dá um bocadinho a volta porque senão, se não fizer alguma coisa diferente, vai sair daqui com uma grande rota. Uma vez que depois de um guarda-reste ter defendido tanto, não tem pena o Alfrerede, de facto o Alfrerede é uma equipe que se apresenta melhor em campo, aparece a bola metida pelo ar, junto à grande área do Alfrerede, aparece um jogador do Alfrerede sempre, só com dois defesas que nada podem fazer porque o jogador é muito rápido e acaba a marcar o segundo golo numa dessas bolas. Outras vezes foi o guarda-reste que defendeu, embora tenha defendido muito o guarda-reste, mas nada podia fazer contra este segundo golo. É sinal mais da equipe do Alfrerede, ataca com mais rápido, ou seja, no passe, uma equipe que não tem defeito da equipe do Alfrerede. Mas esperemos que o Alfrerede também tenha bons jogadores, que consiga invertir este resultado e se cede marcar um golo. Agora jogar a favor do Ventes, se cede marcar, pode dar a volta a este resultado. Vamos esperar que isso aconteça, porque para ter mais emoção o jogo, se o Alfrerede marcar cedo o 2-1, o jogo pode ser alterado. Em futebol tudo é possível. Vamos aguardar os jogadores, a equipe de arbitragem estar no centro-terreno, na esfera que os jogadores... O Alfrerede vai já fazer uma substituição, pois tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa, uma vez que está a perder por duas bolas a zero, e tem que fazer alguma coisa. Já vai fazer uma ou duas substituições. Não sei se é uma ou duas. Três? Exato. Ora, confirma-me um delegado ali do Alfrerede que vai fazer três substituições. É assim, está a perder, tem que arriscar, é tudo ou nada. Portanto, a equipe do Alfrerede já se encontra neste relevado sintético, e a equipe do Aldenze ainda não apareceu. O delegado do Alfrerede já está aqui pontinho para chamar, assim que o jogo, para fazer as substituições. Assim, o árbitro suplente, ou o árbitro deste lado, o árbitro assistente, que venha para este lado para ele pedir as substituições. Vem terá o João Pinto, com o número 16, o Mendes com o número 28, e salvo erro, ainda não vimos quem vai sair, mas com um bocadinho mais de garra do Alfrerede pode dar a volta a este resultado. Olha também o guarda-rede. Olha, para mim a maior novidade é esta, o guarda-rede estão sendo mesmo lesionados. Que pena para o Alfrerede, que era o melhor elemento em campo, e sendo lesionado. De facto, ele por duas vezes teve até a intervenção dos lombeiros, e estou a ver agora neste momento, ah, mas vou apagar uma lixeira que está ali naquele lado. Portanto, de facto, é pena para o Alfrerede, que o melhor elemento em campo era o guarda-redes, e vai ser substituído. Não conheço também este guarda-redes, mas espero que faça tão boa figura como fez o primeiro. Defendeu muito bem, teve azar, mas defendeu muito bem. De maneiras que vamos aguardar o que é que nos traz esta segunda parte, esperemos que o Alfrerede dê a volta a este resultado, e se marcar um golo cedo, isto pode acontecer. Até já.